Outra cidade do Vale do Jequitinhonha, um homem apontado, né, por exercer a função como se fosse de um gerente, ele foi preso, né, mas não era uma empresa não, viu aí, ó. Segundo a Polícia Militar, o suspeito seria um dos chefes do tráfico de drogas em pontos dos volantes e participante de um homicídio que aconteceu na última sexta-feira, dia 28. É o que diz a polícia sobre essa pessoa, né, ô Fantoni? É, em Comércio, na cidade de pontos dos volantes, pacata cidade de pontos dos volantes, aconteceu esse homicídio. Quatro pessoas armadas, encapuzadas, se aproximaram da vítima, identificada como Alex Rodrigues Santos, de 30 anos, e ele até que tentou fugir, ao ver, se ver cercado por esses cidadãos armados, ele tentou fugir, mas infelizmente foi alcançado e ferido fatalmente. A polícia começou a fazer os levantamentos e, junto a parentes do Alex Rodrigues dos Santos, recebeu informação de que, há cerca de 15 dias, ele recebeu um telefonema em tom ameaçador para que ele se envolvesse mais nas atividades do tráfico de drogas. Então, a polícia agora quer saber quem é essa pessoa. O detalhe de Comércio é que, com base nessas informações, a polícia começou a fazer levantamentos. E aí, recebeu de novo, ali, acabei de falar, o Curió cantar, a polícia vai trabalhar, o Curió cantou, a polícia recebeu informação de três cidadãos suspeitos numa casa abandonada, com aspectos de abandonada, que estava em atitude duvidosa. Os policiais, ao tentar cercar essa casa, os três suspeitos fugiram e um foi capturado. E a polícia recebeu, novamente, outra informação, de que o cidadão que foi capturado, ele pode ter envolvimento, pode ter envolvimento com o assassinato do Alex. Então, Nicomédias, aí, a polícia conseguiu apreender, as equipes conseguiram apreender materiais suspeitos para o tráfico de drogas, conseguiu prender uma pessoa que foi levada para a delegacia para ser investigada, para se confirmar se realmente estava ou não na cena do crime. Os outros dois que fugiram e as pessoas envolvidas nesse homicídio, Nicomédias, já foram identificadas. Agora, caberá à polícia civil, especificamente, à polícia de Padre Paraíso. A polícia civil já está no encalço desses cidadãos e, em breve, nós vamos poder falar aqui da prisão deles. Antônio Peço, para o Balanço Geral. Certinho foi, Antônio.